Boa noite, eu me chamo Miguel. Sou morado de Volta Redonda que fica no Rio de Janeiro, o que vou contar a seguir sei que muitos não vão gostar, pois por muito tempo segui falsas ideologias e me unia a pessoas más, a quais por influência delas sempre fui obrigada a fazer coisas que eu não queria fazer, mas fazia aquilo só para ser aceito no meio deles, porém tudo mudou naquela noite terrível. Bom, minha história começa em 2006. Eu tinha 19 anos de idade. Nesse tempo arrumei um trabalho numa locadora de filmes, e foi nessa época que conheci alguns amigos que curtiam as mesmas coisas que eu. E foi por influência deles que fiz coisas absurdas. A gente sempre se reunia nas cestas para conversar, mas quando me dei conta já estávamos fumando e bebendo em cemitérios. Sim, pode parecer absurdo, mas eu ia a cemitérios para conversar com os amigos, que curtiam rock e ideologias satanistas. Hoje não tenho toda essa coragem. Continuando o relato. Ali na resenha com os amigos era muito bom, nem me dava conta do perigo que estava trazendo para minha vida. E foi aí que começamos a fazer coisas ainda mais absurdas. Lembro que numa certa vez um desses meus amigos trouxe um livro de magia negra. Ele sempre lia as coisas do livro para a gente. E nos mandava pedir coisas a Lúcifer. Como todos faziam aquilo, eu fui e comecei a fazer também. Mas nada de estranho me ocorria. E continuamos a beber e fazer coisas sem pensar nas consequências. Mas tudo mudou naquela noite assustadora. Numa certa sexta-feira, alguns amigos me convidaram para ir no cemitério que a gente sempre ia. E isso já era lá para as nove horas da noite. Hora em que eu fechava a locadora e ia para minha casa. Eu ainda disse que estava sem grana para comprar o vinho. Mas meus amigos insistiram dizendo que não precisava. E assim fui. Mas fui com a sensação estranha de que algo ruim aconteceria. Em cima dos túmulos e bebendo vinho, estávamos como qualquer outro dia. Porém, logo começou uma ventania forte. Tão forte que as árvores balançavam fazendo barulhos estranhos. E junto da ventania veio um assobio. Desses que o vento faz. Mas continuamos a nossa resenha. Até que do nada, ouvimos meio que um gemido ou choro. Uma coisa bem feia. Na brincadeira, meus amigos começaram a xingar e chamar por aquilo. Só que não foi uma boa ideia. Pois assim que eles calaram a boca, ouvimos um grito assustador vindo daqueles túmulos. Já bem próximo da gente. Com medo, já começamos a correr para fugir dali. E nem sei o que aconteceu com meus amigos naquela noite. Já que cada um foi para um lado. Sei que aquela coisa que gritava vinha vindo atrás de mim. E ouvi quando ficou na porta do cemitério gritando. De um jeito que nunca vou me esquecer. Corri que até perdi o rumo. Mas depois de me acalmar, fui para minha casa. O medo que eu estava foi tão grande que até tive um pesadelo aquela noite. Era como um cavalo correndo atrás de mim. Mas que ao mesmo tempo esse cavalo tinha um rosto humano. E gritava como aquela coisa do cemitério. Só no outro dia que me encontrei com os amigos novamente. E por Deus, todos estavam bem. Mas parecia eu não ter aprendido a lição. E ali decidi que nunca mais iria para cemitério algum. Seja para visitar ou fazer qualquer outra coisa. Até me intriguei com dois amigos por causa disso. Mas ainda sou amigo de outros dois. Que também ouviram aquilo. E até hoje não sabemos o que gritou daquele jeito. Em resumo. Aquela noite foi terrível. Nós não vimos o que correu atrás da gente. Mas coisa boa não ia fazer. Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. Te convido a se inscrever no canal. Apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho. Para não perder nenhuma notificação de vídeo. Já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.